Agora eu queria fazer aquela pergunta, você já recebeu uma visita indesejada? Ainda não? Foi exatamente o que aconteceu com os moradores do Flechal de Cima, lá no bairro de Bebedouro, isso aconteceu na noite de ontem. Uma jiboia de aproximadamente dois metros, olha ela aí, foi encontrada na calçada de uma casa durante a chuva que caía na cidade. Os moradores, então, acionaram o batalhão de polícia ambiental que capturou esse animal. Apesar do susto, a cobra não ofereceu riscos de ataque. A cobra estava quietinha ali no cantinho dela, tranquilamente e tal. Olha ela aí, dois metros, cara, se pegar uma pessoa, até um adulto mesmo, ela faz um estrago. Só que ela não tem veneno, ela mata por constrição, ela mata na base do aperto. Como choveu muito, a água deve ter invadido o habitat e ela, então, foi procurar algum lugar seco, mais alto e que fosse quente. Então, estava ali, porque ela estava bem alimentada e tudo mais. Depois, ela foi capturada pelo batalhão ambiental e, rapidamente, ela foi devolvida ao seu habitat, né? Muito bem. E olha, mais um caso agora, dessa vez, de covardia contra animais. Um motorista, gente, atropelou um cachorro de propósito no bairro de Jaraguá. Aqui em Maceió, e essa covardia foi registrada por câmeras de segurança. Esse motorista já prestou depoimento à polícia agora, hoje, pela manhã. E a Mônica Hermílio está, nesse momento, na delegacia de investigação, onde está a consciência da investigação e vai nos trazer essas informações. Mônica, quando a gente acha que já viu tudo, né? A gente está vendo cada vez mais é o esfacelamento do amor, do caráter, do respeito do ser humano com um serzinho que não tem o raciocínio, mas, às vezes, mostra muito mais respeito e muito mais controle emocional do que nós. Alguns que têm o raciocínio, digamos assim, né? Mônica. Quanto mais a gente passa uns dias, a gente vai perdendo um pouquinho da esperança, né? Nas pessoas, na humanidade, até um ditado. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos meus cachorros. Porque cachorro, quando gosta de você, é um amor puro, um amor, né? Você sabe realmente, você não tem dúvida alguma. Infelizmente, mais um caso de maus tratos contra animais, que a gente, infelizmente, tem que trazer até aqui para mostrar para vocês. E o bom é que não fica impune, né? A polícia já identificou, já ouviu esse homem que atropelou esse cachorro. Infelizmente, ele não ficou detido, mas quem vai trazer os detalhes para a gente sobre essa ocorrência, sobre quais serão os próximos passos da Polícia Civil, é o delegado Robert Valdo Davino, que já está aqui recebendo a gente. Delegado, mais um caso, né? A gente chega, fica exausto de contar tantos casos tristes com animais. O senhor ouviu o homem. O que é que ele relatou, o que é que ele falou em depoimento? Delegado, boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, telespectadores. Na realidade, nós tomamos conhecimento do fato na sexta-feira, no final da tarde. Então, começamos a investigar através do vídeo que nos chegou. Começamos a investigar no final da semana, mais precisamente no domingo à tardinha. Nós já sabíamos quem era o proprietário daquele veículo. Na segunda-feira, mais precisamente ontem pela manhã, nós com a nossa equipe fomos até a residência dele. Lá ele chegando, ele não estava. Mas deixamos a intimação para que ele viesse hoje. Hoje, logo cedo, eu liguei para a pessoa que recebeu a intimação e ela dizia que ele já havia recebido e que viria. Então, hoje, por volta das 10 horas, ele chegou aqui com acompanhado de duas advogadas e relatou que realmente era ele, o motorista do veículo. Foi ele que cometeu aquilo, mas não cometeu de propósito. Porque ele não viu, sequer tomou conhecimento. Só dias depois é que ele veio tomar conhecimento através de um amigo que mostrou para ele o vídeo. Mas aí vai a palavra dele contra as imagens. As imagens são claras. Ele vai ter que se justificar ou se explicar na justiça que nós iremos continuar o inquérito e iremos tomar todos os depoimentos necessários para concluir o inquérito e mandar para a justiça. Inclusive, a gente observa nas imagens que estão passando agora, né? Ele passa com o carro pelos cachorros, volta com o veículo e retorna. Aí sim ele coloca para cima. E ele alegou que não tinha visto os cães na rua? Exatamente. Ela alegou que não viu, que não foi de propósito. Mas as imagens são claras. As imagens são fantásticas. A gente não tem o que discutir sobre as imagens. Eu disse a ele que era melhor ele assumir que realmente ele fez aquilo, mas ele não quis assumir. As advogadas orientaram dessa maneira que ele responda na justiça. Agora nós iremos fazer o procedimento como mando figurino. O artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais foi alterado agora em 2020. e altera a pena de dois a cinco anos de reclusão, caso seja gato ou cachorro. Se ele morrer, ela pode ser aumentada de um terço a um sexto. Então é isso que nós iremos concluir o inquérito e mandar para o Ministério Público para que seja feita a denúncia. Mais alguém será ouvido? Tem mais alguma testemunha? Mais alguém para prestar depoimento nesse caso, delegado? O tutor. Nós mantivemos contato com o tutor, ontem mesmo, mantivemos contato com o tutor, com as testemunhas que estavam no local, com o veterinário que atendeu o animal, e dá prosseguimento em que envia para a justiça. Qual o estado de saúde do cão? O senhor já tem ciência de como é que ele está? Ele está se recuperando. Só uma correção. A gente envia para o Ministério Público, que não é processo ainda. Mas ele está se recuperando. Inclusive, o veterinário vai prestar depoimento aqui também. Delegado, o senhor tem registrado muitos casos de agressão, de maus-tratos a animais. O senhor consegue normalizar, consegue se acostumar com tanta violência assim contra seres tão inofensivos, tão indefesos? Não conseguimos. Nós também ficamos um tanto quanto revoltados. Mas temos que nos controlar que nós fazemos, nós cumprimos a nossa parte como estado. É fazer o procedimento e mandar para a justiça. Para ter uma ideia, o Ministério Público e o Justiça. Se foi processo, é para a justiça. Se não foi, é para o Ministério Público. Às vezes, ou seja, todos os dias nós recebemos de duas a três denúncias e mandamos verificar. Quando essa denúncia procede, então nós temos uma relação muito estreita com a secretaria que trata desse assunto. Aí ela manda duas veterinárias nos acompanhando. Verificamos se aquilo realmente procede. Se procede, nós fazemos como fizemos no final da semana passada, na quinta ou sexta-feira, não lembro bem, que nós tivemos que remover um animal que estava doente em uma residência para o Hospital Veterinário Viçosa, da UFAL. Está sendo bem tratado agora, graças a Deus, e a equipe de Viçosa. Delegado, se a pessoa tiver alguma informação sobre maus-tratos, quiser denunciar, tem um vizinho que maltrata? Enfim, quiser fazer alguma denúncia, pode vir direto à delegacia? Qual é o canal que a pessoa pode entrar em contato direto com a Polícia Civil? Poderá vir direto à delegacia ou usar o disco de denúncia. Em 181, todos os dias tem duas, três denúncias. Nós mandamos verificar, não deixamos passar. E tomamos... Infelizmente, a nossa delegacia tem abrangência só em Maceió, na capital. Porque ela não tem no estado todo. Quando chega de outro estado, nós encaminhamos para o delegado do outro... Quando chega de outro município, aqui do estado de Alagoas, nós enviamos para o delegado desse município para que ele tome as devidas providências. Mas aqui estamos sempre abertos a resolver os problemas, em especial, fazer os procedimentos e mandar para a Justiça. Delegado, muito obrigada pelas informações. O homem não vai ficar preso, vai... Como o delegado explicou, todo o trâmite ele responde em liberdade. E essas imagens são chocantes, gente. Quando a gente recebe a pauta, que recebe vídeos, que a gente vai ver, né? Para entender o assunto, que a gente vai tratar, é realmente de chocar. Porque a gente vê que ele passa com o carro pelos animais, na volta. Um dos animais vai latindo para o veículo, né? Que é normal demais, cachorro, fazer isso quando passa um carro. Ele está defendendo ali o território dele, ele acredita que precisa defender o território dele. Então esse carro vai, dobra a esquina e volta. E volta, e ele não vem em linha reta. Ele já vem puxando o volante realmente para cima dos cachorros. Mas, como o delegado falou, é a palavra dele contra as imagens. E aí, agora, segue inquérito para que tudo seja apurado. E repito, quanto mais eu conheço os homens, Wilson, mais eu sou apaixonada pelos cachorros. Porque um cachorro não pegaria jamais um carro para jogar em cima de um humano. Mesmo se ele soubesse dirigir. Voltamos ao estúdio. Verdade, Mônica. Perfeito. Agradeço ao delegado Dr. Revaldo Davino. E outra coisa, até se essa pessoa for lá e fizer um carinho para esse cãozinho, ele vai abanar o rabo e vai ter todo carinho com ele. O cão, o animal, não guarda ressentimentos. Ainda tem isso, né? Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. Vamos acompanhar de perto esse caso e vamos trazer para vocês os detalhes todos aqui no nosso fenômeno. Fique alerta, tá? Muito bem.